O nosso amor é tão bonito Ela finge que me ama E eu fingo que acredito O nosso falso amor é tão sincero Isso me faz bem feliz Ela faz tudo o que eu quero Eu faço tudo o que ela diz Aqueles que se amam de verdade Invejam a nossa felicidade Aqueles que se amam de verdade Invejam a nossa felicidade O nosso amor é tão bonito Ela finge que me ama E eu fingo que acredito O nosso amor é tão bonito Ela finge que me ama E eu finge que acredito O nosso falso amor é tão sincero Isso me faz bem feliz Ela faz tudo o que eu quero Eu faço tudo o que ela diz Aqueles que se amam de verdade Invejam a nossa felicidade Aqueles que se amam de verdade Invejam a nossa felicidade Por isso eu vivo a dizer Que o nosso amor é tão bonito Ela finge que me ama E eu fingo que acredito O nosso falso amor é tão sincero O nosso falso amor é tão sincero